Muito bem, olha só, o relógio de bolso de ouro dado ao capitão do navio que resgatou os 700 sobreviventes do Titanic foi vendido em um leilhão por quase 2 milhões de libras, cerca de 11 milhões de reais, estabelecendo o recorde para objetos memoráveis envolvidos no naufrágio. Relógio Tiffany Coe, de 18 quilates, foi dado ao capitão Arthur Rostrom por três mulheres sobreviventes do naufrágio. O Rostrom desviou seu navio de passageiros ou RMS Carpatia para salvar as mulheres e outros sobreviventes depois que o Titanic atingia um iceberg e afundou no Atlântico Norte em sua viagem inaugural em 1912. Os leilureiros Henry e Son que venderam o relógio para um colecionador particular dos Estados Unidos no sábado por 1,56 milhão de libras esterlinas, cerca de 11 milhões, disseram que o valor mais alto pago por um objeto relacionado ao Titanic. O preço envolve impostos e taxas pagos pelo comprador. O relógio foi originalmente presenteado a Rostrom por três viúvas e empresários ricos que afundaram com o navio, entre elas a viúva de John Jacob, o homem mais rico a morrer no desastre. A Rostrom foi aclamada como herói por suas ações à noite em que o Titanic afundou e sua tripulação foi reconhecida por sua bravura. Carpatia estava navegando em Nova Iorque para o Mar Mediterrâneo quando um operador de rádio ouviu um pedido de socorro do Titanic nas primeiras horas do dia 15 de abril de 1912 e acordou o Rostrom em sua cabine. Ele virou seu barco e seguiu a todo vapor em direção ao navio condenado navegando por icebergs para chegar lá. Quando Carpatia chegou ao Titanic, havia afundado e 1.500 pessoas morreram, mas a tripulação localizou 20 botes salva-vidas e resaltou mais de 700 passageiros e os levou de volta para Nova Iorque. Rostrom recebeu a medalha de ouro do Congresso dos Estados Unidos do presidente William Hould e mais tarde foi nomeado cavaleiro pelo rei George V. Madeline Astor, que foi ajudada a entrar em uma bota salva-vidas por seu marido, presenteou Rostrom com relógio e um almoço em sua mansão na 5ª avenida, em Nova Iorque. Música 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 Obrigado.